A caçulinha entre quatro irmãos tem só um mês de vida. A mãe, Maria Lúcia, tem vivido um sufoco para criar os filhos sozinha. É muito complicado criar quatro filhos sozinha. Eu não recebo pensão da parte dos meus outros filhos. A renda que entra em casa é de benefícios. Do auxílio aluguel que eu consegui foi beneficiada no momento de 350 e o outro auxílio Brasil que recebo de 400 reais. Fica no limite. Eu tenho que fazer sim por onde mesmo não faltar nada para eles. Mas é muito pouco para quem tem quatro filhos para sustentar com 400 reais. Você sabe que não é fácil. Agora, ela vai contar também com o cartão Renda Família Mais Mulher, programa da Prefeitura de Goiânia. Um dinheiro que vai fazer diferença. Bastante diferença, porque já é um dinheiro que vai entrar, que vai comprar outras coisas para ele. E o que eu ganho do auxílio Brasil já vai para pagar outras contas, como água, energia, essas coisas. Então, vai fazer bastante diferença esses 300 reais na minha casa. Renda extra que vai ajudar também na casa da Maria Isabel, que está desempregada. Eu preciso desse cartão para poder ajudar a alimentação dos meus filhos. Leite, né? Uma verdura. Então, vai ser muito bem-vindo. As Marias estão entre as 350 mulheres que receberam o cartão das mãos do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, na escola municipal Professora Louzinha. São, ao todo, 2.600 beneficiárias, que receberão o cartão até a próxima semana. Tivemos casos de mulheres com quatro filhos, mães solteiras, sozinhas, perdeu o marido. E esse cartão renda à família, ele veio trazer dignidade, ou o mínimo de condições de colocar pelo menos um alimento na mesa para os seus filhos e para a sua família. As inscrições para o programa continuam abertas até o dia 31 de março. As interessadas podem se cadastrar no site da Prefeitura, goiania.gov.gov.br, ou ir até uma unidade do Atende Fácil ou na Secretaria da Mulher, que fica na rua 74, no centro. Podem se inscrever mulheres que são chefes de família em situação de pobreza. A gente é considerado uma situação de pobreza onde aquela família ganha abaixo de um salário mínimo e meio. A mulher precisa ter o Cade Único atualizado nos últimos dois anos, ser a chefe de família, não importa se ela é mãe ou não, mas desde que ela não esteja trabalhando, perdeu o emprego, sustente sua casa e seus familiares, ela pode se inscrever. O programa oferece 1.800 reais em seis parcelas de 300 para cada mulher. O investimento da gestão municipal no programa passa de 32 milhões de reais, mas o retorno vai além disso, já que promove justiça social e aquece a economia. O fomento da economia na região, isso é muito importante. A pessoa compra próximo à sua casa, ao mercadinho, à padaria, e tudo isso traz também a economia para essa região, o desenvolvimento. E é isso que nós queremos, fomentar de várias formas a economia em todos os sentidos, não só por região, mas em toda a cidade de Goiânia. E olha, durante esse evento do programa Renda Família Mais Mulher aqui em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz também falou sobre uma minuta que será enviada à Câmara Municipal com alterações no Código Tributário, inclusive em pontos que envolvem o IPTU. Vamos assistir. O trabalho está em andamento, né? Essa semana nós estaremos apresentando, já fechando uma minuta, para apresentar à Câmara Municipal o nosso projeto, para rever alguns pontos do Código Tributário, principalmente relacionados ao IPTU. Essa conversa já iniciamos desde a semana passada, como já havia anunciado, e estamos agora, parte técnica, para poder fecharmos este processo e criarmos, então, a minuta do projeto e enviarmos até a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a Câmara Municipal.